Nós mesmo evoluiu no nosso meio, tá ligado, mano? Isso é real da hora e real tá acontecendo. Louco, louco. E tipo, mano, tá acontecendo muito. Só de pegar em relação, tipo, de onde nós veio, tá ligado? Em relação a número e população, mano. O que nós já fez é, tá ligado? É real grande. É real muito grande. O que eu tenho de números, tá ligado, mano? É quatro vezes o número de moradores que tem na minha cidade. Então, assim, o meu público maior hoje em dia é de São Paulo. Mas o ato de eu voltar pra minha cidade, tá ligado, mano? Do tá andando na rua, do tá apresentando, do tá falando da minha cidade. O teu nome da minha cidade tatuado na minha cara. Isso dá muito mais força pra mim, tá ligado, mano? Da galera de lá também entender o que eu faço, tá ligado? Saber que eu tô nisso aqui tudo em prol de uma representação de lá própria. Então, assim, é muito bizarro, tá ligado, mano? Ver que nós realmente vêm num local onde não tem nada, né? E quando tem, os caras tentam brecar. E nós tá onde nós tá, ô, louco, é real gratificante, tá ligado, mano? Foda. O bagulho é... Rola aquela identificação, né, mano? Quando você abraça, tá ligado? Sim, sim. Você abraça a sua parada, o cara fala, você é louco, maluco é lá da minha cidade, caralho. Sim. E eu sempre buscava isso, tá ligado, mano? E não tinha, porque, tipo assim... Eu sempre ouvi muito proibidão do Rio. Então, era sempre das quebradas do Rio. Eu achava incrível, mano, o ato dos caras falar da onde eles moram, da onde eles passaram, da rua, da... Então, assim, do bar do mano, da quebrada deles. Isso é foda e outras pessoas cantando aquilo, passando pra frente... Ô, louco, irmão, você meio que eterniza o seu rolê, tá ligado, mano? Sua cidade, sua vivência, o bagulho se torna verdade, tá ligado? Quem não conhece o Capão Redondo no Brasil... Tá ligado? Tá ligado? O cara nunca foi, mas sabe que, tipo, Capão Redondo, mano, o bagulho é louco, louco. Então, todo mundo que eu vi... Eu tava com uns amigos meus agora, que veio de Maceió, pá, pra cá, a gente foi dar um rolê, e os caras, mano, onde é que é o Capão Redondo? Mano, quero ir no Capão Redondo, quero conhecer o Capão Redondo, então, tipo assim... Capão Redondo, mano, pra quem não conhece, eu já tinha, eu tinha essa impressão, quando eu vim morar aqui, eu digo, mano, eu vou, quero conhecer o Capão, né? Eu morei lá, viado, eu morei cinco anos lá no Capão. Quanto tempo você tá em São Paulo? Tá ligado? Eu tô aqui 20 anos. Caralho, 20 anos, moleque, é uma vida, mano. Tá ligado? E aí eu fui conhecer lá, fui morar lá, fui o... Vi a vivência de festa. De lá, aí os moleque chegou e falou, mano, vamos colar no Capão, digo, vamos. Mano, os caras foram lá, viu vários fita, viu a rua que os caras, que o Brau... Cita. Fica, cita, fica andando também, foi na loja do Trilha. Mano, os caras ficou como? Os caras ficou, caralho, que louco, louco, louco. É foda, é um bagulho de doido você conhecer, né? Tá ligado? O local da música. E tipo assim, ó, a gente que é de fora, tá ligado, mano? A gente só vê muito por internet, videoclipe, nós acabamos criando uma certa imaginação de como é aquilo, tá ligado? E quando a gente vê realmente como é, de verdade, você fica... Putz, você tem até um choque de realidade, tá ligado? Tchau.